Olá pra você que está no canal da Federação Paranense de Voleibol aqui no YouTube, mais uma noite, nós trazemos um convidado especial, ele que é descendente de polonês, estava falando agora há pouco, descendente de polonês, nascido lá em Porto Alegre, jogou algumas Superligas na década de 90, campeão em algumas delas, depois se transformou em treinador, sendo campeão da Superliga em 2012 pelo RJX, chegou à seleção brasileira no cargo de assistente do técnico Renan Dalzotto, passou pelo voleibol russo, também pelo voleibol francês, migrou agora há pouco, dois anos atrás, para o voleibol italiano e está indo agora para o voleibol polonês. Marcelo Frankowiak, seja bem-vindo à nossa reunião de hoje. Andrei, boa noite, boa noite a todos da Federação Paranaense de Voleibol, estou encontrando alguns amigos, pessoas que eu conheço aqui, uma saudação especial ao campeão olímpico que está aqui na sala, que é o Jorge Brito, Jorge Edson, para nós gaúchos aqui, e que alegria de saber que ele está contribuindo com o voleibol paranaense, com o voleibol brasileiro na formação, para as pessoas que estão nos assistindo também. Para mim, uma alegria poder, de alguma forma, trazer um pouco da minha experiência, falar da Escola Brasileira de Voleibol, falar do que nós temos produzido e o quão representativos somos hoje no cenário do voleibol mundial. Ao mesmo tempo, servir de uma certa provocação para que a gente continue exportando conhecimento e para que mais brasileiros possam sair, né? Porque a gente tem esse mercado aí fora e a gente ainda é um pouco tímido na saída, e então está na hora da gente ocupar espaço aí, tem uma série de países que ocupam, que não são tão bons como nós aí, que acabam ocupando espaço lá fora. Numa situação de pandemia, numa situação de dificuldade, inclusive de emprego, né? De empregabilidade aí, é importante que a gente abra horizontes e que a gente busque outros nichos, outros mercados, e nós temos bala na agulha, a Escola Brasileira de Voleibol, ela tem muita possibilidade. A minha ideia aqui, Andrei e demais, é mostrar um pouco de uma apresentação que eu fiz para a Associação Nacional de Treinadores lá de Portugal, onde eu falei muito da Escola Brasileira de Voleibol, eu traço um pouco do histórico, quando tudo começou e quando tudo se tornou profissional e do que acontece na Europa, né? Trazer algumas nuances, assim, e depois abrir para a gente conversar, para a gente falar da minha experiência, para falar das coisas que eu acredito, das minhas crenças, das coisas que eu vivi nos clubes brasileiros, um pouco na seleção brasileira e também do que eu tenho vivido lá fora. Eu vou tentar compartilhar a tela, não sei se... E aí eu vou deixar assim, ó, muito, muito liberado, muito aberto para as pessoas interromperem e falarem, entendeu? Para mim, zero problema, tranquilamente a gente pode ir conversando. Inclusive, vou trazer imagens aqui muito peculiares da trajetória do Jorge, que está me acompanhando aí, porque nós somos formados na Sojipa, né? Então, muito da trajetória, inclusive recente do voleibol brasileiro, passa pela Sojipa, que formou campeões olímpicos como ele, como o Paulão, como o Janelson, jogadores como o Renan, Paulo Ruiz e por aí vai, Marcos Vinícius Freire, enfim. Vou compartilhar... Marcelo, antes de você começar, por favor, me permita apresentar quem são as pessoas que estão participando conosco hoje. Perfeito. Nós temos a participação do técnico da seleção paranaense sub-18 feminino, Claudemiro Santos, lá de Marechal Cano Rondon. A participação do Eduardo Lidner, que é técnico da seleção paranaense sub-17 masculino, em 2020. Nós temos a participação também do Luiz Cubis, que já foi técnico, hoje está como assistente técnico na seleção sub-16, e também o Elton Silva, que é lá de Arapongas, também da seleção sub-16, contando aí na participação de uma recém-formada, iniciando nas comissões técnicas aí, mais uma excelente jogadora, ainda em atuação, a Amanda, lá do Amavoli de Maringá, e a pessoa que você já já apresentou aí, que faz parte da comissão técnica do Clube Duque de Caxias, o campeão olímpico Jorge Brito. Maravilha! Bem-vindos e que bom, que bom que essa galera que está trabalhando forte para o vôlei paranaense, para o vôlei brasileiro, está aqui comigo. Estou contente de estar dividindo esse momento com vocês. Vamos lá, tentar dividir a tela. Está entrando, não? Vamos lá, minha tela está aqui. Share screen. Está aparecendo aqui como desabilitado, eu não sei porquê. Eu tenho o botão verde aqui e não estou conseguindo. Aqui, agora sim, perfeito. Share, ok. Está aparecendo para vocês? Sim. Ok. Vou tentar colocar em 100% aqui a apresentação. Bom, quando eu tive a minha primeira experiência fora do Brasil, eu era um cara do vôlei raiz brasileiro, eu tinha passado por uma formação no Rio Grande do Sul, no Clube Sojipa, eu tive a oportunidade, depois de jogar na Frango Sul, que foi uma iniciativa bastante importante, do vôlei profissional, muito significativa aqui no Rio Grande do Sul. Antes da Frango Sul, a iniciativa mais forte tinha sido do Sul Brasileiro, que era um time muito estruturado. Isso tudo ali, final dos anos 80, início dos anos 90. E quando eu cheguei na França, eu me deparei com uma sistemática bastante diferente em relação a toda a formação que eu tinha tido do Rio Grande do Sul, Sojipa, Frango Sul, Pirelli, né? Depois Ubra. E eu tive que me adaptar bastante, assim, à situação onde, na Europa, e que se aproxima dos Estados Unidos, a gente tem atletas que têm acesso ao vôleibol de alto rendimento, mas também se preocupam muito com a sua formação acadêmica, onde existe lei que abriga a possibilidade da formação acadêmica juntamente com a formação profissional. Atletas que até 22, 23 anos são considerados aspirantes e têm uma resolução contratual diferente, segundo a lei, onde eles precisam ter a questão da formação estudantil. Então, eu tive que ir me adaptando e eu fui me construindo, né? Nesse momento lá, em 2004, eu já tinha dirigido Superliga, já tinha ganho uma Superliga, tu acabaste te esquecendo aí, Andrei, porque eu ganhei com o RJX, mas ganhei com a Ubra também, então, como treinador. E aí, eu já tinha jogado duas finais de Superliga e cheguei lá e fui enfrentando uma realidade diferente, assim, né? Me adaptando à língua e tudo mais. Então, hoje, por exemplo, 20 anos como treinador profissional, metade desse tempo eu passei fora do Brasil, né? Eu tive a experiência da França, tive a experiência da Rússia, que foi muito ruim, já adianto. Depois tive a experiência da Itália, que foi muito curta, foi boa, mas foi muito curta, e agora estou indo para o terceiro ano na Polônia. Então, eu tenho que navegar muito nessa cultura que eu desenvolvi, nessa especialização que eu desenvolvi e também nas alternâncias e nas diferentes metodologias e diferentes culturas que eu acabo enfrentando lá fora, né? A gente começa, a gente começa a situar o Brasil realmente no cenário a partir da chegada do Nusman na Confederação Brasileira de Voleibol, né? O vôlei desenvolvido lá por Morgan, em 1895, ele chega na Europa e no Brasil na Primeira Grande Guerra, né? Trazido por soldados americanos. Os soldados americanos foram levando o vôleibol para o mundo inteiro e a gente tem uma coisa muito similar entre a Europa e Hemisfério Sul aqui, no sentido do desenvolvimento da Federação Europeia, da Confederação Sul-Americana, etc., etc., mas existe ali nos anos 50, anos 60 e 70 e até 80 um domínio total europeu, né? Um total, total, total. E a gente já praticava vôleibol, né? A gente, por exemplo, se vai falar com o José Nildo Carvalho, vários de vocês já tiveram informação com o José Nildo, o José Nildo vai dizer que o vôlei chegou no Brasil em Recife em 1915. Já os paulistas dizem que chegou pela ACM e o vôleibol era muito praticado pela Associação Cristã de Moços, que o William Morgan fazia parte, inclusive, né? Eu acho que talvez essa de São Paulo, da ACM, seja mais possível de ser real do que a de Recife, apesar de que Recife é um porto, né? E aí a chegada de navios americanos também é interessante a ideia. Campeonato Mundial masculino em 1949, depois em 1952, o Brasil só vai chegar a participar do Campeonato Mundial em 1956. Eu ouso dizer, e aí eu não sei se vocês já estudaram um pouco dessa história, mas o vôleibol é um esporte, num primeiro momento, extremamente elitizado, né? Elitizado. Eu vou voltar a esse assunto na sequência dos slides, mas muito provavelmente praticado em clubes de pessoas com um bom nível financeiro. Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense, enfim. Rio Grande do Sul, Sojipa, provavelmente Curitiba, o curitibano, né? A questão do acesso era muito pobre, né? Muito pobre. Mas ali, nesse momento aí, do início de uma confederação internacional de vôleibol, os resultados bastante expressivos, eles eram todos europeus e nós, no Brasil, éramos a escola da própria cópia, né? Nós apenas copiávamos, nós não tínhamos uma identidade que nos colocava no alto nível da produção de vôleibol, produção técnica, como a gente tem hoje. Quer dizer, hoje nós não devemos nada para ninguém, a gente é top, a gente exporta conhecimento, mas não era o caso nesse momento. A gente pega ali, desde 48, os títulos mundiais. Eu não quis pegar a Olimpíada, porque a Olimpíada pegou só a partir de 64, né? Mas não é muito diferente, apesar de os Estados Unidos serem bastante representativos nas Olimpíadas, já são tricampeões, né? Fica um pouco mais equilibrado. A Rússia herda várias conquistas da extinta União Soviética, porque naquele momento, com a da Ucrânia, Estônia, enfim, Lituânia, etc, etc, etc. A Ucrânia produz muitos jogadores, o próprio Muzes, por exemplo, não sei se vocês sabem, ele é nascido na Ucrânia e os ucranianos, eles têm a dupla nacionalidade. Então, eles ainda adaptam muito os jogadores da Ucrânia, né? Mas, nesse momento aí, a Rússia era uma potência muito grande. O Brasil ganhou seu primeiro título em 2002, né? Com o Giba, um paranaense raiz aí, e com o Ricardinho, outro paranaense também. Mas, quem quebra a sequência de títulos europeus é os Estados Unidos em 86. Então, a gente começa em 49, vai até 86 para ter uma quebra aí desse domínio europeu, né? Essa minha apresentação, ela está muito focada em Europa e Brasil, porque, para mim, são... Brasil é um país continental, Europa é um continente, porque são os resultados mais expressivos, apesar do Japão já ter sido campeão olímpico, mas até em função dessa apresentação dos professores lá de Portugal, né? Para falar um pouco da realidade que eu enfrento na minha vida profissional. E a Ásia, que é uma coisa muito estranha, não sei se vocês já leram a respeito, a Ásia foi muito relutante em adaptar as regras. No primeiro momento, quando o vôlei chega na Ásia, no Japão eles começam a jogar com 9, depois lá pelas Filipinas, na China, eles chegam a jogar com 12 na quadra, com altura de rede diferente, assim, tem uma coisa assim, bem fora do padrão. E aí, em determinado momento, existe uma convenção, a partir da da Federação Internacional, que os asiáticos, eles se dobram, entre aspas, e começam a jogar como o resto do mundo, né? Aí, o Jorge vai ter boas lembranças, né? Isso aí foi o clube que me forma, o clube que me forma, e vocês provavelmente têm clubes no mesmo nível aí em Curitiba, né? E o Brasil tem essas estruturas aqui, que são estruturas privadas, o meu mouse está passando aqui, isso é uma arena, na verdade, aqui são nove, um complexo de nove ginásios que tem ao lado das piscinas aqui. Quando eu e o Jorge chegamos, tinha apenas essa, na Astrogipa eu tinha esse pequeno ginásio aqui, depois foi implementado por ginásios grandes ali, tem ginástica olímpica, esgrima, tem musculação, tem, enfim, tem de tudo, essa pista aqui é uma pista já extremamente profissional, que recebe eventos olímpicos, tem quadra de punhobol, punhobol também é praticado aí no Paraná, né? Faustobol, e aqui tem quadras de tênis, enfim, é um clube fantástico, 35 mil sócios, 14 mil metros quadrados, nove ginásios, eu acho que na época que eu e o Jorge jogamos lá, chegou a ter 50 mil, até 55 mil sócios, enfim, né? Mas é uma estrutura fantástica. O Pinheiros em São Paulo, acredito que vários de vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas chega a ser um oásis de natureza dentro da Selva de Pedra, que é São Paulo, né? Eu fico imaginando o valor imobiliário daquela área de Pinheiros ali, no bairro Pinheiros, e nós temos o Minas aqui, e eu estou trazendo essas realidades porque na formação do voleibol e do atleta brasileiro, a gente conta muito com a iniciativa de clubes que recebem muitos recursos vindos dos governos e das leis, etc., né? Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos, nós não tínhamos leis fiscais que beneficiassem os clubes, né? As leis de loteria eram todas direcionadas para o COBE, mas, assim, a CBC, Confederação Brasileira de Clubes, hoje recebe em torno de 0,5%, e como nós não temos o esporte escolar bem desenvolvido, as escolas públicas valorizando os profissionais de educação física, os clubes brasileiros e os clubes ricos, digamos assim, eles acabam ocupando um espaço fundamental na formação dos atletas olímpicos e das modalidades olímpicas brasileiras. Ao mesmo tempo, a gente tem essas realidades que fazem com que a gente consiga tirar de locais menos favorecidos jogadores muito bons e que acabam sendo muito representativos, né? Marcelo, posso? Por favor, quem está falando? Alguém estava falando? Oi, oi, Miro, está me escutando? Sim, fica à vontade. Você falou sobre os clubes, né? Eu sou meio recitivo a isso porque eu acredito que o voleibol do Brasil, na categoria de base, não é desenvolvido pelos clubes. Hoje, clubes no Brasil não devem dar 10% que desenvolvem o voleibol. Acho que o voleibol deve ser, é desenvolvido na grande maioria nas prefeituras e escolas e ainda em pequenas associações aí que montam uma associação de pais, amigos, sem fim lucrativo e desenvolvem o voleibol. Acho que aí sim, né? E daí quando você comentou que formação olímpica, de repente sim, porque esses clubes, esses tocam até os 18 anos e depois vão para esses outros clubes. Não, Miro, tem toda razão. Na verdade, eu estou tentando situar historicamente de onde a gente veio, tu está entendendo, para onde a gente está agora, entendeu? Mas você tem toda razão. Inclusive, eu sou bastante crítico a essa situação de privilégio, por exemplo, da Confederação Brasileira de Clubes, onde tem 0,5% de uma receita de loterias. É um dinheiro muito grande. Ao mesmo tempo, ele permite o intercâmbio para clubes que tenham uma certa base no sentido da viagem, de hotéis, de hospedagem. Mas, infelizmente, a gente não democratiza, né? E a minha apresentação, ela traz um pouco disso, né? Eu vou falar o nome do Jorge aqui umas mil vezes. Ele vai ficar com o ouvido, vai ficar com o ouvido assando ali, de tanto que eu vou falar nele, porque esse clube, agora, vou voltar aqui a Sujipa, tem um portão de entrada aqui, onde está o meu mouse, tá? Tem um portão de entrada aqui, a gente entrava no clube e a gente frequentava só esse pavilhão. O Jorge, como rapidamente ele foi para a seleção e tudo, mas até nem sei, mas eu acho que ele conseguiu a categoria de sócio-atleta que permitia... Mas só podia no mesmo lugar, Marcelo. Nunca chegou perto da piscina. O máximo era na cantina do tênis. Então, a gente não conseguia frequentar a piscina. A gente, no máximo, ia ali, no ginásio, ia na biblioteca. Eu gostava muito de biblioteca, sempre gostei muito de ler, mas não podia entrar na piscina, né? Não podia frequentar o clube como um associado, não tinha esse direito, enfim. E quem fazia a grandeza do clube, né? Pô, tô falando aqui de Renan, tô falando de Paulão, tô falando de Paulo Ruiz, de Marcos Vinícius Freire, que foi, inclusive, o CEO do Comitê Olímpico, né? Então, a gente tem uma realidade no Brasil, a gente tem uma realidade no Brasil que é uma realidade de pouquíssimo acesso, né? E isso é muito triste, né? Eu, quando falei com meus amigos em Portugal, peguei esse slide aqui, o Jorge acabou de falar, entrar, né? A gente entrava ali no clube, fazia o nosso valevão e era convidado a se retirar. Mas, assim, eu pego esse slide aqui de Paraisópolis, né? Onde isso aqui é realidade. Quando eu falei isso aqui para os meus amigos portugueses, eles disseram, mas isso é verdade, isso não é uma montagem? Eu falei, não, é verdade, né? Se essa galera que tá à esquerda aqui, na favela de Paraisópolis, ela tivesse acesso a esse prédio, com esse quase centro olímpico, que é isso aqui, você imagina se a gente já consegue ser bom em várias modalidades, o quanto nós não seríamos, né? Com a, simplesmente, a questão da estrutura, né? E aí, agora, eu tô trazendo aqui o William do Prado, lá no projeto que já foi em contagem, agora numa cidadezinha do interior de Minas, lá, o professor Geraldo Gorgosinho, aqui, o Lucarelli foi formado por esses dois, dois, é, 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 valorosos professores, e em determinado momento ele recebeu o convite para ir para o Minas, e aí, o que acaba passando para a história é que o Lucarelli foi formado no Minas, sim, foi formado no Minas, mas teve isso que tu tá falando, Miro, que é a, o, 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 o profissional de educação física, o abnegado, esse que faz, sem dinheiro que põe no próprio bolso, né? Para que a gente tenha isso que é o vôleibol. E, ao mesmo tempo, o que me, o que me provocou a fazer essa, 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 essa amostragem de slides é que, na Europa, na Europa, as estruturas são organizadas, a responsabilidade da, da, da divulgação do esporte, da propagação do esporte na sociedade, ela é do Estado, ou seja, o Estado reconhece a sua responsabilidade, e ele divide muito com iniciativa privada, né? Essa responsabilidade, as instituições são estabelecidas, existe uma especialização do trabalho, o trabalho é caro, o profissional de educação física é bem valorizado, ele recebe um bom salário. E aí, o que que a gente tem no Brasil? A gente tem um país jovem, democracia jovem, ausência de estrutura, de legado, a gente acabou de ter uma Olimpíada e não teve legado, a própria estrutura física lá do Rio de Janeiro, ela não tá servindo como deveria servir a uma população que tem necessidade de estruturas, de acesso, né? Então, assim, para caracterizar a escola brasileira de voleibol em comparação com a Europa, a gente dá nó e pingo d'água, e você, pelo projeto que você tem, e o Jorge, e o Luiz, e todos que estão assim, aqui presentes nessa sala, a Federação Paranaense, com pouco recurso, a Federação Gaúcha, mas a Federação Paranaense tem se organizado e muito, né? Com iniciativas, inclusive, como essa, que estão sendo transmitidas por YouTube, é muito interessante, eu sei que o Neuri fez um trabalho muito bacana e o Andrei tá fazendo um trabalho muito bacana, ou seja, a gente consegue reverter uma lógica e fazer com que o voleibol seja o segundo esporte, que as seleções brasileiras sejam muito conhecidas, a gente produz conhecimento, mas muito dentro disso que você tá falando, porque nós não conseguimos, infelizmente, infelizmente, nos organizar e ter a responsabilidade do Estado. E, olha, eu sou um cara que acredita no capitalismo, tem uma visão de centro-esquerda ali, acho que a gente tem que, sim, dar liberdade na economia, etc., mas eu acredito, sim, que a educação é a função do Estado, o acesso à função do Estado, né? E eu tive essas experiências e tenho até hoje, onde, na Europa, a educação pública é muito mais forte do que a educação privada, por exemplo, né? Enfim. Mas eu tô situando de onde a gente veio, onde a gente tá, pra depois a gente continuar discutindo, né? Porque até 1975, ali, onde o Nuzman assume, 75, 77, a gente tinha voleibol no Brasil, a gente tinha iniciativas no voleibol no Brasil, mas a gente era a escola da cópia, era a escola da cópia. Então, ali, 75, o Nuzman assume, ele, em 80, vai assistir os Jogos Olímpicos em Moscou e ele cruza com um personagem fantástico, que é um mecenas do esporte brasileiro, que, inclusive, ajudou o Guga, Gustavo Kirsten, no auge da sua carreira, que é o Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, que era o dono da Atlântica Boa Vista, que cria o time lá em 1980, 81, e o Braguinha, sentado na arquibancada, pergunta pro Nuzman assim, o que que a gente precisa fazer pra conseguir ter resultados expressivos no voleibol, já que a gente é tão bom? Em 80, o Brasil tem resultados extremamente expressivos, a gente faz jogos duríssimos contra a Polônia, contra a Romênia, contra escolas muito tradicionais e a gente chega em quinto. Repito, houve um boicote dos Estados Unidos, mas o quinto lugar naquele momento, ele é muito significativo, né? Em 81, a gente tem... Em 77, a gente já tinha o terceiro lugar no masculino, que é um resultado muito importante, muito importante. Então, o Brasil começa a aparecer como escola. Eu conversei com o Zé Roberto, há um tempo atrás, e como eu gosto de estudar muito sobre essa situação aí, dos primórdios do voleibol, o Nuzman, ele fazia uma ideia de intercâmbios. O Nekoda, levantador, era um cara que inspirava muita gente no mundo inteiro, assim, e o Zé era muito bom de mão, não sei se vocês chegaram a ter essa informação, o Zé Roberto era um excelente levantador, foi treinador do Jorge, mas jogou contra o Jorge, eu joguei contra o Zé. E o Nuzman, em determinado momento, ele começa a mandar brasileiros, ele manda o Moreno para o Japão, ele manda o Zé para o Japão, ele manda o William para o Japão, e ele traz japoneses para cá, porque ele quis se espelhar nas melhores escolas, e a escola asiática naquele momento era uma referência, até porque nós não éramos tão grandes como os jogadores do leste europeu, né? Eram um pouco maiores que os japoneses, e podíamos jogar tão rápido quanto os japoneses, então acho que tem uma ideia de planejamento estratégico aí, mas isso faz com que a gente também deixe para que a nossa identidade surja após, porque a gente copia muito, a gente copia muito, né? Enfim, e aí nessa história da cópia, o mesmo clube lá em Sojipa, né? Tem duas, tem essa foto que é da piscina ali, vocês viram a foto aérea, agora estão vendo a foto da arena multiuso, eu coloco essa faixa aqui, essa seta, essa seta aqui tem 45 graus, e aqui está a rampa onde eu estou passando o meu mouse, e nessa época se dizia que o trabalho físico feito em rampa, ele faria com que os atletas envolvidos, submetidos a esse treinamento pudessem saltar mais, poderiam saltar mais e serem mais fortes, etc. Então, tudo que vocês imaginarem de deslocamentos possíveis, como saltos sapo, rã, canguru, deslocamentos em uma perna só, subida em sprint, descida em sprint, vocês podem ter certeza que a gente fez, e os ouvidos do Jorge vão estar coçando, ele fez também, só que ele saltava muito mais que eu, ele tinha mais facilidade para fazer, o Jorge devia, no auge dele, diz, reza a lenda que ele saltava um metro e dez, eu saltava sessenta centímetros. Mas a gente era submetido a um processo de treinamento de cópia que não necessariamente ele era embasado em comprovações científicas, né? Então, hoje, se nós temos uma escola brasileira de voleibol que é muito bem formada ali, que nós temos os preparadores da seleção brasileira, que a gente tem Zé Elias, que a gente tem gente desse quilate do Fábio, do Renato Bach, do Guilherme Berriel, enfim, que a gente consegue produzir, inclusive, artigos científicos e a gente sabe o que a gente precisa fazer para preservar o nosso atleta, para ele melhorar nas diversas categorias, respeitando o nível de desenvolvimento, eu posso garantir para vocês que, nesse momento aí, isso não era verdadeiro, entendeu? Quanto mais melhor, oito horas de treino por dia, sessões de priometria de 320 saltos, vocês imaginam a loucura que isso era, né? Mas a gente teve que passar por tudo isso para chegar onde a gente está. Na época, a gente tinha pouquíssimas referências, a gente ainda tem poucas referências, tá? O brasileiro escreve muito pouco, né? A gente tem o Kaká, que está fazendo um excelente trabalho, ele lançou vários livros e tem aqui, ó, um novo dele, né? O Kaká está fazendo o Kaká campeão olímpico, auxiliar do Zé em 92, treinador de várias equipes, masculino e feminino, mas fez um excelente trabalho. Mas, na época, a gente tinha esse senhor Adolfo Guilherme, que era um mineirinho, que pegava os meninos na estação central de trem lá, os grandes, para levar para o Minas, né? E a gente tinha o manual do treinador, que era uma compilação de várias modalidades de treino e de metodologia de treinamento da Federação Internacional de Vôleibol, traduzido para o português, né? Essas eram apenas as únicas referências que a gente tinha na época. E essa coisa da cópia era realmente bastante delicada e se verificava direto, né? Aí, em 75, tem uma coisa muito bacana que explica um pouco do sucesso do voleibol brasileiro, que é o fato de nós estarmos no regime militar. Nós tínhamos a CBF, Confederação Brasileira de CBF do futebol, que existe até hoje, e a gente tinha a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. E aí, os militares autorizaram o Nuzman a colocar patrocínio na camisa. Então, patrocínio no voleibol, né? Depois da Olimpíada de 80, ali, 81, Pirelli, Atlântica Boa Vista. No Paraná, nós tivemos iniciativas profissionais também, Frango Sul, no Rio Grande do Sul e etc. A gente começa a ter clubes e empresa. O Nuzman copia clubes e empresa das situações do Japão, do exemplo do Japão e da Itália. E a gente tem patrocínio na camisa, a gente começa a ter grana no voleibol, grana que nos permite ter treinamentos em dois turnos e o profissionalismo chegando. Dentro dessa situação, a gente tem o professor Manuel Tubino, que eu acabei de citar. Para vocês terem uma ideia, nessa época, até 1970, nós não tínhamos nenhum mestre em educação física no Brasil. Nós começamos a ter mestres em educação física em 1975. Se a gente pegar uma linha do tempo, 1975, na história recente, é ontem. Hoje, se a gente produz ciência hoje, a gente começou a produzir ontem, porque a gente levou muito tempo para ter realmente estudos. Mas, infelizmente, a gente tem poucos registros dessa época. Tem muita coisa aí em YouTube, tem coisa até no EF Deportes. Mas, a gente tem o voleibol caindo nas graças do povo brasileiro. O futebol em baixa, em 1972, a gente perde no estádio de Sarriá, na Espanha, para a Itália. A gente não é campeão. Todo mundo tinha aquela expectativa daquele grande time do Pelé Santana. Lá, a gente perde. A última referência positiva do futebol é em 1970, com o Pelé. E aí, o vôlei ocupa um lugar fantástico, porque em 1971, ganha a primeira vez da Rússia no Mundialito. Depois, se torna vice-campeão com o masculino no Mundial da Argentina. E, dois anos depois, há um resultado importante, que é a medalha de prata, mas que acaba sendo frustrante, porque a gente pede para os Estados Unidos, que até então não eram nada. Mas, a gente acaba sendo muito interessante em termos de resultados de um país, que até então não tinha tradição. Em contrapartida a tudo isso que a gente está falando, a gente tem nas escolas europeias. Muito estudo, muita tradição, muita organização, esporte escolar bombando, professor de Educação Física valorizado, publicações de visão do conhecimento. Eu sei que o Andrei está fazendo aqui, o Magu já esteve por aqui, o Rubinho já esteve por aqui, e eu fico muito feliz com essas iniciativas, porque eu acho que tudo o que a gente está produzindo e tudo o que a gente tem de conhecimento hoje precisa ser dividido. Então, por exemplo, lá no início vocês têm o meu e-mail, e se de alguma forma vocês quiserem, após esse meu contato com vocês, saber um pouco mais da minha rotina, das minhas interpretações, não der para ser trabalhado nesse momento que a gente vai ter aqui, por favor, me escrevam. Eu posso até demorar para responder, mas eu vou responder. Eu vou mandar a minha planilha de treino, vou mandar o que eu acredito, as minhas concepções, o que eu vi na seleção brasileira, o que eu vi nas seleções estrangeiras, enquanto lá estive na seleção, porque eu acho que isso é fundamental para a gente crescer. A escola brasileira e as escolas europeias, no primeiro momento a gente tem muitos resultados europeus. O Brasil, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem disso, a gente foi campeão primeiramente com as mulheres, com a geração da Fernanda Venturini, com a geração da Marcia Fu, com esse juvenil ali, o sub-20 feminino, em 1987. Foi ali, imagina, que a gente começa a ganhar. Se em 1990 e 2000 a gente vira o país dos títulos mundiais, com o Persi, inclusive, aí no Paraná, dirigindo as seleções de base, etc., a gente até então não tinha resultados de primeiro lugar. Uma coisa que nos diferencia muito da Europa e que é uma coisa que eu deixo a provocação para o André e para a Federação Paranaense é essa coisa das diversas divisões. A gente, volta e meia, tem esse ato, em função das crises econômicas, a gente não consegue ter o produto voleibol se diferenciando entre clube e seleção. É uma coisa tudo muito misturada. Na Europa, uma seleção, por exemplo, a polonesa, ela pode ir mal, como ela foi em Rio 2016. Ela pode ir mal, como ela foi em 2012, lá em Londres, etc., etc. Mas os campeonatos de vôlei dos clubes são muito fortes. As federações locais são muito fortes. E isso cria muita possibilidade de emprego e as situações de Liga 1, Liga 2, Liga 3. A França, onde eu trabalhei, tem a Liga A. A Liga A vai mal em toda a Olimpíada, só vai bem no Mundial. Pois é. Pois é. Eu acho que eles têm chance de surpreender agora. Surpreender não vai ser uma surpresa, mas acho que eles têm condições de ir muito bem agora pelo trabalho que eles estão fazendo. Em 2012, André, eu achava que a Polônia ia chegar, porque em 2012 eles ganharam a Liga Mundial. O treinador naquela época da Polônia era o Anastasi. Eu tenho uma boa relação com ele e eu lembro de tê-lo visitado lá em São Bernardo. Eles espancaram o Brasil numa partida da Liga Mundial lá. Ganharam um e perderam o outro. E eles estavam voando. E aquilo ali ainda faltava uns 50 dias, eu acho, para a Olimpíada. E eu falei para ele, eu falei, ô, André, não está muito cedo, cara? Ele falou, não, não, nós vamos chegar voando, vamos chegar voando. Agora eu estou na Polônia e eu ouço histórias, e uma das histórias que o pessoal fala é que eles foram muito cedo para Londres, eles foram fazer uma adaptação lá e ficaram muito tempo. Daí chegou um determinado momento que todo mundo não se aguentava mais se ver. Quer dizer, essa logística da preparação acabou sendo ruim, e eles tiveram um resultado que não foi o esperado, enfim, nem medalha tiveram. Mas eles acabam tendo o voleibol sempre incrustado na cultura. O Paraná já chegou a ter, eu acho que, três equipes na Superliga, me corrija se eu estiver errado, pelo menos duas que fizeram parte durante muito tempo. Maringá com a Copa Mar... Coca Mar. Coca Mar, Coca Mar. Quer dizer, o sucesso que tinha aquilo, ancorado, hoje, enfim, o Ricardo continua lá tentando, mas daqui a pouco o investimento já não é tão grande, daqui a pouco o público já não é tão grande. E eu vou falar para vocês, eu trabalhei em times de segunda divisão, um ano eu trabalhei num time na segunda divisão na França, trabalhei cinco anos num time de Liga A, e meu último ano eu não sabia se voltar para o Brasil, que eu ia fazer trabalhando no time de segunda divisão. Então, estando na primeira, na segunda, é óbvio que eles vão querer sempre estar na primeira, mas o clube vai continuar, o time vai permanecer, quer dizer, ele vai estar ancorado na cultura esportiva daquela prefeitura, daquele estado, daquela população. As pessoas vão até ficar tristes se o time cair para a segunda divisão, mas elas vão continuar ainda o estágio, porque, na verdade, o que move é o amor pelo esporte, é a cultura esportiva. E isso, infelizmente, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue. Eu participei da Frangosul, o Jorge participou da Frangosul quando era em Montenegro, depois eu morei em Montenegro, depois a Frangosul se deslocou para Novo Hamburgo, e vários de vocês devem ter lembrado, a história da Superliga começa com o título da Frangosul ginástica em Novo Hamburgo, onde nós tínhamos 5 mil pessoas por jogo no ginásio. Quando a gente ganhou o título, a gente desfilou em carro aberto, é uma loucura, eu tenho as imagens até hoje, é uma loucura o que foi aquilo. Eu fico me perguntando como é que nós perdemos esse impacto do voleibol na sociedade de Novo Hamburgo, entendeu? Porque o voleibol continua sendo um esporte querido, continua sendo um esporte que a seleção é valorizada, continua tendo resultados, mas a gente perdeu a oportunidade de manter um polo, um polo muito grande, que isso sirva de provocação para vocês, para que o polo masculino em Maringá não se perca, para que o polo feminino na região metropolitana de Curitiba não se perca, porque, em determinado momento, a gente pode ter resultado ruim, mas a gente tem que brigar para que essa cultura fique. Uma das coisas que eu acho que valoriza, ajuda muito lá na Europa, que além das ligas serem fortes, eles têm um continente europeu do tamanho do Brasil, enfim, fica fácil de ter as competições europeias. Eu acho que a gente poderia, a gente teve essas iniciativas da Libertadores, e o Rubinho foi o grande defensor disso, ganhou uma Libertadores, inclusive, ganhou, teve um resultado expressivo, enfim, mas a gente acaba... A escola brasileira, que é superimportante mundialmente, ela não gera o impacto que ela poderia gerar na Argentina, na Colômbia, no Peru, no Uruguai, enfim, talvez a gente tivesse que assumir esse papel para desenvolver, inclusive abrir o mercado de trabalho, Enfim, a gente tem o Rizola hoje aí na Colômbia, a gente tem uma série de possibilidades. Galera, eu estou falando para caramba... Oi, Marcelo, eu sei, Marcelo, vou te ajudar um pouquinho, vou te ajudar. Boa noite a todos, tem bastante gente que a gente trabalha, se conhece, se cruza bastante aqui no Paraná, trabalha, conversa bastante. Uma das situações que você citou aí, da Frango Sul, e a gente teve outros locais, o que acontece é o seguinte, não gera um vínculo com a cidade, por exemplo, a cidade do Miro, ela gira em torno do futsal, mas tem como segundo esporte, mesmo sendo um esporte de base, ele até, esse ano, teve uma Super Liga C, jogando com a equipe adulta, com a equipe dele, sub-19, com mais algumas atletas adultas, o que acontece é que a gente não gera um vínculo com a cidade, entendeu? Fica uma dificuldade, nós temos uma equipe aqui, sem falar muito dela, mas, enfim, tentando criar um vínculo da cidade de Curitiba com a equipe, e, meu, fica difícil, o projeto ele ficou volante, mas não é esse o problema, o problema é que antes você tinha, como tinha no interior de São Paulo, a cidade de Franca, meu, você sabia que Franca tinha sapato e basquete, Arassatuba teve, com o vôlei futuro, uma longevidade lá dentro do esporte, o problema que acabou não foi por conta da cidade não gostar, mas existia um vínculo também, o Osasco hoje, bem pelo Kubicki, o que acontece? Ela se mantém justamente pelo vínculo que tem com a cidade, a cidade abraça, não interessa o que vai acontecer, ela vai continuar, isso de uma forma geral, se você for para a Europa, você pode jogar, você joga em Murs, na Alemanha, meu, esse time tem há 30 anos, eu fui jogar com os caras e a equipe permanece, ela pode estar na terceira divisão, o que no Brasil a gente não tem nem a terceira divisão, é difícil da gente ter a segunda, sim, sim, é sempre um parto, então é criar esse vínculo, para que você tenha, por exemplo, Maringá é uma cidade grande, mas ela não pode morrer, tem que dar um jeito de fazer com que isso aconteça. Mas Jorge, você está colocando uma coisa exatamente da maneira que eu penso, e nas experiências que eu tive, você está entendendo? Não dá para a gente ser a modalidade olímpica com a maior quantidade de medalhas, como a gente é, e a gente não conseguir transformar o produto voleibol, que é super vendável de seleção, para clubes, entendeu? A gente precisa repensar o modelo, a gente está repetindo, na minha opinião, repetindo, a história daquilo que eu falei ali no início, quando o Nusman achou um mecenas, o Carlos Almeida Braga, o Braguinha, ele nada mais foi do que um mecenas, então, muita gente que quer trabalhar com alto rendimento, está atrás desse mecenas, o cara vai colocar dinheiro, etc, etc, como é que a gente gera valor? Por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui para mim, hoje, a Federação Paranense de Voleibol, está gerando valor, está agregando valor, mas eu acho que deveria existir uma iniciativa da CBV e uma iniciativa também de Liga de Clubs para que nós gerássemos valor. Eu estava falando agora com o Ângelo ali, que é um garoto treinador do Rio de Janeiro, e eu estava falando, quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu voltei com essa ideia e eu apresentei isso inúmeras vezes nas reuniões da CBV, porque eu era muito ativo nas reuniões da CBV, nós precisamos ter congressos anuais de treinadores. Se nós tivermos congressos anuais de treinadores e nós trouxermos pessoas do marketing, da inteligência emocional, da psicologia do esporte, da técnica, treinadores, nós vamos estar capacitando melhor nossos treinadores, e nós vamos estar discutindo o nosso modelo. Inclusive, a CBV poderia ganhar dinheiro com isso, porque na França, eu precisava todo ano fazer uma revalidação de diploma. para poder trabalhar no ano seguinte. Eu sei que o Paraná já fez uma iniciativa de congresso paranaense de treinadores, e eu, com o Guilherme Berriel, e com a federal aqui do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu fazer, porque a gente discutiu todas essas coisas que a gente está conversando aqui, e a gente teve a capacidade de convidar pessoas que foram fundamentais no desenvolvimento da Escola Gaúcha, por exemplo. o Betão, que você conhece, o Tomás, que você conhece, o Santini, o Jorginho Schmidt, o Duda, o Batista, você está entendendo? Quer dizer, esses caras foram homenageados, você está entendendo? Porque eles brigaram com mundos e fundos para transformar o voleibol gaúcho em alguma coisa e conseguiram, você está entendendo? Então, eu acho que nós temos que repensar um pouco o modelo. E, quando eu estava na França, e aí vem a minha provocação para vocês, eu tinha essa influência da prefeitura que dava 50% do orçamento, os outros 50% do orçamento vinham da iniciativa privada, e a prefeitura fazia ações junto com o clube para que nós fôssemos às escolas. Então, eu dava aula na escola municipal que ficava a 200 metros do meu ginásio, duas vezes por semana. Fizesse chuva, fizesse sol. Eu sei que tinha o ginásio lá, a estrutura era organizada, eu pegava o saco de bolas, ia lá e dava aula para as crianças. O que isso me dava, Jorge? Me dava crianças que tinham vontade de jogar voleibol e que, no final de semana, no meu jogo, iam para ver o jogo. Tinha o ingresso gratuito, mas o pai e a mãe pagavam. Eles entravam pela mão com os jogadores, eles assistiam o treino durante a semana. Como era uma equipe que tinha jogadores brasileiros, jogadores cerdos, jogadores americanos, etc., eles trabalhavam a geografia do time. Exatamente, pô. Tu está entendendo? Então, repensar o modelo, repensar o modelo e criar alternativas de vínculo com a sociedade local é fundamental. Vamos lá, continuando aqui. Falando de Europa, falando de Brasil. Bom, aí já entra na especificidade lá. A gente tem uma escola que é muito baseada no analítico sintético do global. O brasileiro é muito do treino. A nossa escola é muito baseada no treino, que desenvolve muito, que desenvolve muito as habilidades dos jogadores. Eventualmente, eu acho que a gente até é meio excessivo. E o europeu, de uma forma geral, eu botei aqui o placar de mesa. O Jorge esteve no Japão. Ele vai saber isso. Os europeus, de uma forma geral, eles trabalham muito sobre contratos. São treinos por objetivo. Então, bota lá o placar, bota lá uma situação, um mais um, tem que confirmar o site-out, tem que confirmar o breakpoint, etc., etc. Isso tem uma grande diferença. E o volume de trabalho, o volume de trabalho no Brasil é muito superior ao que se trabalha nas outras escolas. Isso vocês não tenham a menor dúvida. Nós continuamos a treinar mais. Não necessariamente treinamos certo, na minha opinião. Acho que tem algumas coisas que precisam ser adaptadas. Mas a gente treina muito mais do que a grande maioria das escolas. A Polônia, eu estou bem surpreso. A Polônia, eu estou bem surpreso. Eles gostam muito de treinar, têm uma cultura de treino e estão vindo da base com uma situação muito interessante, uma geração muito adepta ao treino. Olha só, aqui tem esse link aqui, EF Deportes, da história do voleibol no Brasil, muito do que eu trouxe aqui. Nelson Krautzen Jr., o nome do cara que escreveu isso aqui. Eu vou disponibilizar essa apresentação para o Yandre, para vocês terem, para vocês quiserem. Entendeu? Mas esse link aqui é bem legal para saber muitos detalhes, falar da questão da educação física no Brasil, de onde a gente veio, de onde a gente chegou e tudo. Mas, Jorge, você me deste um gancho muito legal, o Miro me deu um gancho inicial muito legal também, porque eu acho que o nosso modelo, Miro, ele é excludente, ele é pouco acessível, entendeu? Eu acho que a gente está repetindo sistemáticas que não são muito virtuosas, entendeu? Deixar acabar o vôlei futuro é uma lástima, deixar acabar o basquete em franca é uma lástima, deixar acabar o clube como o Pinheiros é uma lástima, deixar que Maringá não permaneça na Superliga é uma lástima, se não tiver esse ano dinheiro para jogar a Superliga A, que jogue a Superliga B. Uma estrutura fantástica, um ginásio fantástico, uma cidade que tem cultura de acesso ao esporte e de assistir ao esporte. Enfim, tracei aqui um pouco das diferenças do que eu vejo lá, onde tem uma liga de clubes que organizam o Campeonato Nacional, não é como no Brasil, onde a Confederação organiza Campeonato de Clubes e as seleções, as federações lá fora se ocupam de seleções e os clubes geram os campeonatos. Enfim, estou aqui para a gente voltar a falar, essa era a provocação inicial que eu queria trazer para vocês e agora vamos conversar. Então, eu já vou perguntar. Essa última sua fala, Marcelo, você acha que é certo a CBV tocar a nossa Superliga, então? Eu acho que é o modelo que a gente tem no Brasil, eu prefiro os modelos, eu prefiro os modelos onde os clubes têm uma importância maior. Se nós estamos no sistema capitalista, nós temos que sair desse guarda-chuva de que a CBV tem que isentar a taxa, que a CBV tem que dar passagem de avião, que a CBV tem que dar hotel. Quer dizer, a gente tem que criar um modelo, na minha opinião, criar um modelo, na minha opinião, onde o produto voleibol, ele se venda e ele cria uma cadeia, que ele cria uma cadeia de processos virtuosos. Na minha opinião, o que a gente está vivendo hoje é uma interdependência para a sobrevivência. E o nosso campeonato, por exemplo, hoje, Superliga Masculina e Superliga Feminina, ele está muito, mas não é pouco, não, muito abaixo dos grandes campeonatos europeus. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai ter um reflexo. Já está tendo um reflexo na base, porque os nossos jovens jogam muito menos dos que os jovens argentinos do que os jovens europeus, por exemplo, dos que os jovens americanos. Já está criando um impacto, a gente já não ganha tanto na base por falta de jogo, entendeu? Não é por falta de material humano. E isso pode vir a criar um impacto também nas categorias principais. Marcelo, se me permite participar e fazer um adendo também dos campeonatos. É o cachorro correndo atrás do rabo, porque para a CBV, a Superliga gera despesa, não cria receio, porque se ela tiver ou não tiver a Superliga, é muito possivelmente que o contrato com os patrocinadores se mantém muito mais em razão da seleção brasileira. O principal deles é o Banco do Brasil. E esse contrato que a CBV faz na seleção brasileira engessa praticamente a busca de recursos, a negociação dos próprios clubes. O clube não consegue fazer transmissão, porque está engessado no contrato da Globo. O clube não pode buscar uma instituição financeira de qualquer segmento, seja ela banco, seguradora, tudo, porque está dentro do guarda-chuva do contrato, mas do Brasil. Ele não pode conseguir, ele não pode ter um apoio de material esportivo para as placas. Ele pode usar a sua, mas colocar uma placa de publicidade e está engessado, ele não pode, porque tem a ASICS. Então, é um contrato que a CBV faz para ela, a seleção, e que acaba engessando a própria Superliga. Os clubes, e aí os clubes pedem muitas coisas para a CBV, esse contrato, na verdade, não gera receita, a CBV acaba dando, não vou chamar migalhas, porque é um valor considerável, mas faça um valor que para os clubes não alivia, não melhora, porque ela cede bolas, ela entrega hoje 60 mil reais para ajuda de custeio de alimentação e hospedagem, e ela cede as passagens aéreas. Tirando a hospedagem e a alimentação, que são esses 60 mil, a própria, a própria, a própria entidade, a liga que fosse criada poderia negociar com uma aérea, com uma companhia aérea. Talvez, talvez o, alguma coisa incipiente que começasse, talvez, com a Superliga B ou com uma outra competição pudesse dar, porque os clubes, o clube da CBV, a CBV passa para os clubes, é o cachorro correndo, Jandrei, Jandrei, antes do Marcelo se posicionar aí a respeito, acontece da seguinte forma, e você sabe bem claro que a gente já conversou sobre isso, falar que a Superliga A, ela não gera receita, eu posso acreditar, mas ela é uma moeda de troca muito boa, que ela te permite em várias transmissões, em algum momento vai ser numa TV aberta, mas você tem um público qualificado numa Sport TV, que vai ficar assistindo o tempo todo, e é o produto que foi negociado, mesmo dando, não dando lucro, deixa do clube poder receber por isso, entendeu? Então, a situação é realmente, tem que haver uma liga de clubes, quando isso foi tentado lá atrás, em várias reuniões, com o próprio dirigente do vôlei futuro, junto com o do Sada, meu, ficaram os dois de um lado, e os clubes amparados do outro, né? Porque, meu, vou tirar 60 mil, vou receber um tanto, isso já acontece há muito tempo, mas nunca existe essa situação assim, meu, quem se importa com o campeonato, quem tem que ter o lucro do campeonato, é a equipe, você paga a jogadora, que pode, e serve a seleção, então tem, é todo um mecanismo, que parece que dá, que fala que não dá lucro, mas na verdade, você está amarrando toda a estrutura, eu não tenho como manter uma equipe, uma equipe profissional, tem o cara do Sada, ele tem, meu de olho, outros não. Jorge, você está falando, vocês dois colocaram coisas aqui, que dá para a gente ficar falando até amanhã de manhã, está entendendo? E aí, assim, pegando a tua fala final, eu temo se o Sada, se um dia o cara do Sada encher o saco, não quiser fazer voleibol. Se o Mediol não quiser mais, acabou, não vai ter outro. Entendeu? E ele é um mecenas, ele é um mecenas, mas ele tem, ele tem um tino para negócio. Então, vamos tentar fazer um exercício, de planejamento estratégico, que a gente já estudou um pouquinho de administração, ou quem já leu alguma coisa, planejamento estratégico, vamos analisar onde a gente está e onde a gente quer chegar e quais são os passos para a gente chegar nessa situação. Um dos caras mais incríveis em relação a planejamento estratégico vem do Paraná, que é o Rubinho. O Rubinho foi o braço direito do Bernardo, não foi à toa. Está entendendo? E ele é um cara extremamente inteligente. Aí tem a iniciativa, por exemplo, de abrir o mercado comum do Mercosul. Entendeu? A iniciativa da Libertadores. O que faz? Vai lá e boicota. Eu fiquei anos ouvindo essa palavra, Yandrei. Guarda-chuva. Ou guarda-chuva. Basta que está no contrato guarda-chuva. Está no contrato guarda-chuva. E aí, na Europa, já está se colocando publicidade no chão há 30 anos. Há 30 anos. Ah, não podemos colocar porque nós nadamos de braçada. Nós nadamos de braçada no dinheiro do Banco do Brasil e nos dinheiros dos ministérios porque nós íamos jogar uma Olimpíada. E qual é o legado? Então, bom, perdemos essa chance, perdemos essa chance. O que a juventude quer hoje? A juventude quer jogar voleibol ou quer ficar no PlayStation? Ou quer ir para o Instagram? Ou quer ir para o Facebook? A gente tem essa concorrência, em termos de lazer, de todas essas iniciativas midiáticas e virtuais, você está entendendo? Mas ainda tem espaço para o voleibol. Agora, as famílias querem assistir o voleibol às 10 horas da noite na Sport TV? As famílias querem ir num ginásio sujo que não tem acesso de transporte? E não vai acontecer nada lá? A gente quer fazer uma Superliga nos moldes das ligas europeias? Ou a gente tem que ir aonde o povo está e daqui a pouco voltar há 30 anos atrás e criar uma sistemática de circuitos e de Grand Prix para que a gente tenha populações que gostem de voleibol em Maringá, em Londrina, em Francisco Beltrão, em Curitiba, etc., e que a gente traga. Daqui a pouco a gente tem que usar a pandemia a nosso favor. Nós vamos ter menos datas, nós vamos ter menos clubes, menos investimentos, então talvez a gente tenha que fazer uma competição prévia à Superliga que seja um grande circuito nacional onde a gente traga grandes equipes para o Paraná e busque empresas que queiram, queiram, não somente botar o nome na camisa, mas elas queiram falar de educação e de esporte, porque o terceiro setor que é um setor super importante da economia, ele não vai querer vender a sua marca, mas ele quer agregar a sua marca valores positivos. Valores positivos. É, mas deixa eu fazer um adendo aqui, Marcelo, a respeito de que não existe, eu acho hoje, uma representatividade disso lá na CBV. Eu acho que está, não sei se vocês podem falar melhor para a gente a respeito da comissão de atletas que está se montando, né? que eles realmente estão buscando isso, né? Para essa formação aí, que eu queria ver se vocês podiam falar alguma coisa, se vocês sabem, porque o que dá a entender é que os clubes que são contra esse desligamento são na sua maioria os treinadores que estão na CBV, né? Então, a representatividade é muito fraca para a gente tentar desligar. Eu queria que vocês me explicassem mais ou menos o que vocês acham a respeito disso. Então, da comissão dos atletas que estão tentando fazer essa mudança e desse desligamento aí da CBV. Bom, e André tem mais bala na agulha para falar isso do que eu, mas eu vou te falar assim, enquanto não tiver pesos iguais, a luta vai ser ingrata. Exatamente. Tanto da representatividade, pode ter 10, se você não tem representatividade na hora de votar, sinto muito. eu acho que houve uma atitude bem delicada recentemente que foi em relação ao Fair Play financeiro que o André Heller, ele saiu fora da comissão, foi eleito uma nova comissão. O próprio Emmanuel, que é paranaense, ele teve ligado alguns serviços até no Ministério e se desligou, inclusive, ou foi desligado em função das declarações da Leila. Quer dizer, a gente vive uma situação política de embrólio que é muito delicada, que é muito delicada. e, por exemplo, eu fico feliz quando eu falo com vocês, quando eu falo com os representantes da Federação Paranaense, porque me parece que a Federação Paranaense não vive dessa grana. Essa grana que vem da CBV é boa, é legal, mas ela não vive só disso. Ela tenta se organizar de tal maneira para ter vida própria. Agora, quantas federações no Brasil estão só pela conta dessa grana que se recebe sem agregar valor? Você está entendendo? A nossa modalidade. entende? E, porra, então, se é para eu, que sou um profissional da Educação Física, vou me eleger presidente de federação e vou ficar só recebendo essa grana e não quero dar aula em escola, beleza, todo mundo tem um direito. Mas a nossa modalidade merece mais do que isso, gente. Ainda bem que o Comitê Olímpico Brasileiro passou uma lei agora que os presidentes de federação só podem ficar dois mandatos consecutivos, não é verdade? Entendeu? Isso, de alguma forma... Agora, tem presidente de federação rica aí, e a gente sabe muito bem, você sabe muito bem, um pouquinho acima do Paraná, um estado aí. O cara está há 20 anos. 20? De 20, Marcelo? 30. Bota 30 nisso. É, mas assim, teve iniciativas, por exemplo, em São Paulo que foram extremamente interessantes, Miro. por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, ele se negou a pagar as taxas da Federação Paulista e se criou a Liga Interclubes lá. Bota as crianças para jogar. As taxas são muito mais baratas. Quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já teve quatro equipes de Superliga. Sabe como é que a gente está jogando vôlei aqui no Rio Grande do Sul agora? Na categoria Master. nós temos Liga mais 35, mais 40, mais 45, mais 50, mais 55. E aí, a minha provocação com o Max Guerra, que o Jorge conhece, que é um professor de Educação Física, que teve a brilhante ideia, eu falei, Max, tu tem que criar valor na tua Liga Master. Tu tem que chamar criança, tem que chamar escola, porque isso aqui virou um prazer de véio, mas a única representatividade de prática do vôleibol no Rio Grande do Sul hoje é a Liga Master. Então, começa a botar um planejamento estratégico para que tu crie pessoas que vão te representar onde vai ter o circuito da Liga Master no tal final de semana para que visite a escola e diga, ó, porque a criança, a criança quer participar de coisas positivas, ela não está preocupada se vai ser o Giba ou o Ricardinho ou o Alas da seleção que vai estar ali, ela quer ver jogo, ela quer ver uma coisa que ela possa se espelhar. Cara, desculpe, eu acho que eu sou muito romântico, que eu gosto demais do que eu faço, tá entendendo? Mas me incomoda demais esse imobilismo. Agora nós estamos lutando por uma PEC, ah, que legal, é a PEC, vamos lutar pela PEC, pelo bem do esporte, etc, etc. não dá mais para jogar 10 campeões olímpicos numa quadra, como eu vi recentemente aqui, com 50 pessoas assistindo. Não dá, nós não podemos aceitar isso, quantas campeãs olímpicas no feminino temos? temos a federação local, o clube local, a escola local, nós temos que criar uma roda, nós temos que criar um círculo de integração naquilo que o Jorge estava falando, da representatividade dentro da comunidade, para que, se tiver, se tiver uma campeã olímpica que vai, Francisco Beltrão, que vai para Maringá, que vai para Londrina, ela seja recebida e homenageada, e que se traga uma réplica da medalha que se faça passar de mão em mão, entendeu? Porque isso vai agregar valor, isso vai criar valor. Eu não quero só culpar a CBV, apesar de achar que a CBV tem grande responsabilidade, mas não quero, acho que é uma responsabilidade coletiva. Como eu falei ali na minha apresentação, nós somos uma democracia jovem, somos uma democracia jovem, nós estamos longe de ter a tradição que a Europa, que os Estados Unidos têm, e essa democracia jovem, ela é interrompida por situações bem delicadas, nós tivemos dois impeachment recentemente, por exemplo, e nós não desenvolvemos política de educação, política de esporte escolar. Ao mesmo tempo, olha que dicotomia, tem grana para caramba do COB no esporte escolar? Fala para caramba. Aproveitando, como vocês até passaram aí, eu estou recentemente entrando nesse mundo da, não sei se chama de cartolagem, mas da organização do voleibol nacional, e a gente sabe que o seguinte, o Brasil é um país continental, talvez organizar o voleibol dentro do país, seja tão difícil quanto organizar o voleibol na Europa. Uma coisa é você falar de vôlei na Polônia, outra coisa é você falar na Lituânia, você falar na Bielorússia, você falar em outros lugares que o voleibol não esteja tão desenvolvido quanto esteja na Itália, na França, na Rússia, né? E o, o, talvez as pessoas que estejam à frente do voleibol, e aí digo, eu na condição de hoje, presidente da Federação do Paraná, sei exatamente o que os nossos clubes, os nossos filiados, os nossos técnicos querem, né? A gente construiu ao longo dos últimos anos aí um cenário promissor para o nosso voleibol escutando quem faz vôlei, é o Miro, é o Jorge Edson, é o professor lá de uma escola de Cascavel, é o Eduardo que representa o clube, é o Ronei que montou uma associação em Curitiba num projeto social, consegue verba da prefeitura para disputar, essas pessoas é que sabem realmente o que eles querem, né? E ouvindo esses profissionais é que nós montamos um cenário que, modéstia à parte, nos coloca em um dos melhores lugares do voleibol do Brasil, quantidade de competição, número de atletas praticantes, equipes organizadas, tudo isso a gente está entre as três melhores do Brasil, né? E nós não somos o terceiro mais populoso nem o terceiro mais rico do Brasil, né? Nós não temos o material humano que tem em São Paulo, né? O estado de São Paulo tem cinco, quatro vezes mais habitantes do que aqui, né? E nós conseguimos ter mais equipes do que em São Paulo em determinadas categorias, né? Mas isso tudo é fruto do quê? De ouvir realmente quem é que está fazendo o voleibol. Talvez na própria CBV, talvez, então, devesse acontecer a mesma coisa, né? A gente vê durante muito tempo todo mundo falando é voleibol na base, é voleibol na base, é a na base. A pirâmide da CBV, quando assumiu ali, simplesmente a base não foi esquecida. Por quê? Porque ele escolheu e ele achava e acreditou e deu certo de que se nós tivéssemos resultados nas categorias adultas, a base vinha junto. Então, investiu-se muito nas categorias adultas, né? No voleibol adulto, na seleção, na Superliga. Superliga chegou a ter 17 equipes, não muito longe, não acho que na época que o Franco Viejo foi campeão, no ano posterior, se eu não me engano, teve 17 equipes no masculino. Por quê? Porque o que eu queria? Eu queria massificar. Ontem, nesse dia, nós estávamos conversando comigo, ele falou assim, ah, a gente não tem qualidade técnica. É mais fácil você achar 12 atletas em 100 mil praticantes do que achar 12 atletas em mil praticantes, né? Então, quando você massifica a prática ou a competição, quando você consegue aumentar o número de técnicos trabalhando no país, talvez a nossa base melhore. Então, a gente precisa, primeiro, da quantidade. A condição técnica, ela vai melhorar com o tempo. quando vocês falam ali da Superliga, da participação, da política, eu até hoje não tenho uma opinião formada. Se a condição das federações hoje, ou do presidente da federação, ter um voto diferenciado do atleta na participação, na escolha da eleição, se ela é tão prejudicial assim. Por quê? Porque, na verdade, o presidente da federação está representando dois mil atletas. Não um. Se aqui no Paraná nenhum campeão olímpico esteja na assembleia da CBV, mesmo assim, o presidente, que fosse o Neuri, ou seja o Jandrei, ou no futuro, seja o Luiz, o Bisco, qualquer um, ele estará representando mais de dois mil atletas. Então, não pode também comparar dois mil com um. Alguma coisa, talvez, a proporção, a única coisa é que a engrenagem não está funcionando. Não é que o modelo esteja errado. A engrenagem, em algum lugar, está freada. Por quê? Porque os objetivos são diferentes. O objetivo da federação do Paraná é um, que é totalmente conflitante com a federação, vou chutar aqui, do Tocantins. Desculpa a Balen, que é o presidente lá, mas eu só peguei como exemplo. Talvez o interesse dele lá seja totalmente diferente daqui. E o grande mal é que o vôlei nacional não conseguiu criar sua identidade. Por quê? Porque o grande parcela do Nordeste pega e faz seleções permanentes. O Miro, que é um pouco mais conhecedor de seleções nos campeonatos brasileiros, sabe que tem seleção de estados que treinam, jogam o ano todo. Não tem time no estado, só tem a seleção. e aqui nós fazemos o quê? Quinze dias antes nos reunimos, convocamos e vamos para a competição. Então, é uma realidade muito diferente dentro do Brasil, só que a política tem que abranger a todos. Talvez essa seja a dificuldade também. Andrei, eu concordo plenamente contigo, acho que a gente não pode botar tudo na mesma panela, no mesmo balaio, está entendendo? A responsabilidade dos presidentes de federação é muito grande. eu acho que a gente precisa ter uma sistemática de resolução das situações que envolva os diversos atores, que envolva os diversos atores. Me parece que recentemente a gente fez muita cagada, desculpe o termo, tu está entendendo? Com essas histórias de CEO e de grana aqui, etc, que se nadou de braçada em grana, tu está entendendo? E não se criou a ideia de um planejamento estratégico. Bom, passou isso. O que a gente quer para o futuro? E aí, eu vou te chamar atenção, porque você já estava ligado e você vai lembrar que lá por 2013 houve uma competição que o Banco do Brasil pediu para a CBV o seguinte, olha, peguem os clubes que não são os mais famosos de cada estado e vamos fazer uma grande competição nacional que vai chamar Copa Banco do Brasil. Essa Copa do Banco do Brasil foi jogada às finais em Goiânia, ela foi disputada regionalmente, região sul, região sudeste, etc, etc, etc. O campeão foi o Monte Cristo de Goiânia que ganhou da Unifor e o Botafogo foi o terceiro colocado. Qual era a ideia do Banco do Brasil ali? Melhorar o guarda-chuva de investimentos em relação ao vôlei brasileiro, não dando dinheiro só para a seleção. ou seja, fazer com que os clubes e qual era a regra que o Banco do Brasil falou? Eu não quero RJX nessa competição, eu não quero Osasco nessa competição, eu não quero Curitibano, eu quero os times que sejam abaixo, mas que tenham representatividade no estado. O terceiro, o quarto time. O que a CBV fez na segunda competição? O que aconteceu? No ano seguinte, essa grana foi para a Supercopa. Supercopa Banco do Brasil que é uma segunda competição ligada à Superliga. A elite. A elite. A elite. Ou seja, você não abriu. Outra coisa, por exemplo, desde 2010, quando eu passei o tempo lá na França que eu voltei, eu falei assim, faça uma Copa do Brasil democrática criando um chapéu de 32 equipes. mapeiem 32 equipes no Brasil. Separem as equipes de Superliga e aí criem uma sistemática. Pode ser até você vai botar só oito equipes, as primeiras oito equipes do primeiro turno ali. Beleza. Aí você vai jogando, vai jogando regionalmente até chegar a 16. Aí você põe no chapéu e sorteia. Francisco Beltrão caiu contra o Osasco. O jogo tem que ser em Francisco Beltrão. Sistemática da Copa do Brasil de futebol. Porra, Jorge, eu só estou copiando ideias boas, caramba. Eu não estou inventando nada. Eu não estou inventando nada, caceta. Exatamente. Frankoviac, inclusive conversamos com isso há algum tempo atrás naquela, no convite que eu te fiz para vir participar do curso, conversamos sobre isso e justamente disse, no caso aqui com São José dos Pinhais, que está há alguns anos aqui na Superliga B, você imagina se no ginásio aqui pudesse estar a equipe do Minas, onde tivesse qualquer um, Minas ou Osasco ou o próprio Rio de Janeiro. A equipe aqui, se ela cobrar 20 reais de ingresso, tem 3.200 lugares. Ela vai fazer 64 mil de bilheteria e esse valor vai ajudar ela a pagar quase a Superliga B dela inteira em despesas com o ginásio. Se ela fizer um trabalho de marketing nesse dia, nesse jogo, pedindo para uma jogadora como a Thaisa gravar um vídeo de incentivo às meninas da escolinha, mostrando a trajetória dela, mostrando as duas medalhas de ouro que ela tem em Olimpíadas, quer dizer, você vai criar um impacto que vai permanecer. Já. Entendeu? E vai fazer aquele discurso do Jorge, aquela fala do Jorge ali no início, ou seja, um vínculo com a sociedade. Jandrei, eu, lá na França, uma das coisas que eu fiz para responsabilizar os meus atletas e criar uma ideia de que eles tinham uma responsabilidade social é fazer com que eles fossem padrinhos das equipes do clube. Então, o meu jogador lá oposto famosão, não sei o que, ele era padrinho do infantil, o ponteiro era padrinho do mirinho, não sei o que, blá, 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 ele tinha que visitar um treino uma vez a cada dois meses, ele tinha que ver um jogo, ele tinha que ter uma interação com os pais. Custa tão caro ter ideias e fazer com que a gente crie um círculo virtuoso. Hoje, com a ferramenta que a gente está aqui, se a gente chegar para uma jogadora como a Thaisa ou uma outra jogadora, enfim, que seja do Paraná, que esteja bombando aí na Superliga ou na Seleção Brasileira pedir para que ela faça esse trabalho institucional, ela vai fazer. Daqui a pouco ela pode até ser remunerada, enfim, arranjar um patrocínio para algumas coisas assim, mas ela pode ser um ponto de adesão para essas meninas na prática, para o clube e a gente não vai colher isso em seis meses, a gente não vai colher isso em um ano, mas a gente vai colher daqui a cinco anos, talvez. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo, se me permite. Você passou em quatro países, Itália, França, Rússia e agora está na Polônia, né? Passei no Brasil também. Mas Brasil, a gente vai entrar também dentro da pergunta. O que é que a Ucha emitida vai falar que passou no Rio Grande do Sul, que é outro país, né? Como esses países administram os campeonatos de base, como eles jogam, não sei se é a federação que administra lá ou não, como que é organizado, é uma liga e tal? E como que a gente pode trazer isso para dentro da federação paranaense para que a gente possa buscar mais clubes ou mais escolas ou mais prefeituras de cidades menores que não têm condições? De que maneira que a gente possa agregar isso e dar uma oportunidade para eles dentro da nossa federação aí? Tem ligação com as federações locais, tem a determinação da confederação nacional e tem a ideia de festivais. Então, vocês, por exemplo, vocês têm a Taça Paraná, tá? Mas eles têm várias Taças Paranás, entendeu? Se você não tem a possibilidade de fazer uma coisa tão grande, você vai fazer regionalmente a ideia do festival. E aí tem que tirar o ponto fora da curva no sentido de pensar o modelo. Pensar o modelo. Até 14 anos se joga um campeonato nacional na França 4x4. A pandemia nos obriga a pensar sobre a possibilidade de voltar a jogar vôlei na rua, galera. Vocês que têm projetos e que vão ter dificuldade para colocar as crianças nos ginásios e que vão ter pais reticentes em colocar os seus filhos nos ginásios, criem a possibilidade de uma unidade do projeto de vocês que funcione no final de semana montando quadra em parque, em rua. Então, por exemplo, o festival 4x4 na França se joga regionalmente. Você vai criando. Como os países são menores, ok, um país como a França tem o tamanho do Paraná, mas você pode ir criando situações de fases, de circuitos, você está entendendo? Então, vão jogar o oeste do Paraná, vão jogar o norte do Paraná, etc. Daqui a pouco consegue uma grana, consegue uma grana da federação, consegue uma grana do governo do estado. Você cria um festival a cada três meses que tenta te reunir as equipes. É dessa forma. E isso é uma diferença muito grande, Miro, que os países europeus estão e estão com vantagem em relação a nós. Eles estão jogando muito mais do que os nossos jovens. Uma coisa que me deixa muito chateado, incomodado, é a CBC ter a grana que tem, ter a grana que tem, criar campeonatos, entendeu? E não ter, por exemplo, uma ligação nem com o Cobb nem com a CBV. E aí, o que acontece? O Oscar, filho do Nutt, que joga lá em Maringá, ele falou assim, pai, eu fiquei sabendo dessa história, pai, a gente vive jogando contra a Londrina, que é o nosso adversário regional, a gente joga um monte contra eles, agora a gente vai lá para o campeonato lá no Rio, com a CBC, com o dinheiro da CBC, a gente vai ficar no hotel, legal, aí eles loucos para jogar contra o Flamengo, loucos para jogar contra o Minas, loucos para jogar. O que eles fizeram? Jogaram contra o Londrina. Pô! Você entendeu? Tipo assim, você cria uma ideia de formulismo, na Europa, Miro, uma das coisas que se faz muito nesses torneios, nesse tipo de festival, é o seguinte, você faz sempre três sets, dois sets jogados em 25 pontos e um set jogado em 15 pontos, e cada set dá um ponto no final. Se tu ganhar de 3x0, é três pontos, mas se tu ganhar de 2x1, é dois pontos para o vencedor e um ponto para o perdedor. E aí, o que acontece? O time que ganhar de 2x0 do time mais fraco, ele vai botar todos reserva para jogar. Tu está entendendo? Então, está na hora da gente sair um pouco dessa ideia, desse formulismo que a gente sempre teve. Ah, joga quartas de final, joga semifinal, bota essa molecada para jogar, cria festivais e cria atividades que façam com que eles se sintam atores do processo. Uma das situações... Ah, perdão. Pode falar, Deixa eu terminar. Por exemplo, esses festivais, nós não precisamos ter uma equipe de arbitragem completa, né? A gente coloca uma pessoa lá para apitar e colocar para dentro e fora. O objetivo é colocar para jogar, né? Falando nisso, falando nisso, tu sabe, a primeira coisa que me surpreendeu. O primeiro dia que eu cheguei na França eu fui convidado para assistir um torneio de Benjamin, que eles chamam lá, das crianças de 11, 12 anos. Quem apitava eram as próprias crianças e aí eles têm uma folha A4, eles têm uma folha A4, assim, com o número 1, ponto 1, ponto 2, ponto 3, eles vão com o pregador de roupa e eles vão fazendo placar. Entendeu? Então, tipo, para, eu não sei, eu não sei porquê a gente tem essa ideia de formulismo, né? A gente tem essa ideia no Brasil de que a gente precisa ter essa sistemática de árbitro, de não sei o quê. Porra, se a federação criar festivais e botar os aspirantes, botar os jovens que estão estudando ou estudantes de educação física, caralho, vão botar a cabeça para funcionar. É. Dentro dessa sistemática que a gente, que o Miro colocou, o que acontece é assim, Marcelo, no início do Festival de Estrela, lá no Rio Grande do Sul, do Rodrigo, já teve várias vezes em que eram três sets. Agora é melhor de três você ganha dois, mas o mais importante, eu trabalhava aqui, isso era em 2009, eu desci com o Colégio Sion para jogar lá. Cara, a gente só desceu porque vale a pena. Não é o preço, é o valor. Nós jogamos o quê? Sete partidas, 21 sets em três dias. Isso vale a pena, vale a pena você jogar. O jogo se aprende jogando, já tanto... A gente escuta isso em qualquer língua, o jogo se aprende jogando. Se você não jogar, desculpa treinar, mas não vale a pena, não é válido. Então, essa volta de quatro por quatro, seja da forma que for, com arbitragem, se é arbitragem, ela vai ser organizada de alguma forma, ela só tem que existir. É necessário que exista. O jogo vai ser necessário. Jorge, nessa história do Oscar, filho do Nutt, ele falou assim, e o que acaba acontecendo é o seguinte, porque quem cedia quer ser campeão. Então, o Fluminense cediou, ele quer ser campeão. Ele vai pegar os dois adversários mais fracos para já passar de fase, ele vai criar uma sistemática, ele vai cruzar numa semifinal com um adversário fraco para enfrentar o Mina só na final ou enfrentar o Sérgio só na final. E aí... Fala, fala. Não, não. É porque assim, você sabe assim, eu não posso afirmar 100%. Claro, a tabela é feita por uma organização da casa, mas esse, se não me engano, Jandrei, fale para mim, e miro também que ele teve. Tem mais gente aqui que participou do CBC. Mas essas, as tabelas são os primeiros, nós fomos a três como curitibano. Essa tabela, ela sai da CBV. Ela sai pré-formatada da CBV. Ela é feita da CBV com base nos anos anteriores e aí o restante que ele partiu com o tempo. Agora se entendeu. Não, mas daí, olha só, Jandrei, pega o time do Paraná, os moleques estão loucos para querer jogar lá, eles vão jogar duas partidas e vão voltar. Às vezes, eles ficam a semana inteira e estão jogando dois jogos. O técnico do filho do Núdia está aqui, que é o Eduardo, e na verdade, eu acho que eles jogaram contra o Santa Mônica, que jogam aqui o regional e o estadual da categoria. Boa noite a todos aí. Uma satisfação poder participar da live com você, Marcelo. Eu digo que eu virei teu fã. Alguns anos atrás, a gente foi jogar uma competição no Minas Tênis e você era treinador da equipe lá e eu lembro que a gente estava conversando com os meninos e você passou e falou assim, desculpa, eu não me aguento. Eu preciso dar uma palavrinha aqui. Posso dar uma palavrinha aqui e falou com os meninos. Foi super legal a tua intervenção naquele momento. Não sei se você lembra disso. O Ricardo estava de técnico e eu estava de assistente. E sobre essa questão dos CBI's, é uma discussão, a gente já fez, até eu tenho esse documento original, a gente fez algum, tem feito algumas mobilizações para que o formato seja mudado. E o ano passado, muito pela questão do CBI sub-15, que foi feito no Minas Tênis, o Minas resolveu mudar o formato da CBV e mudou para pelo menos duas partidas por dia, porque o que acontece é assim, eu fui para um CBI uma vez que eram três na chave e você só jogava uma por dia. Então você chegava um dia antes, não podia treinar porque era uma quadra só para todo mundo, então não tinha condições de colocar todo mundo para treinamento, aí você jogava um dia, folgava outro, jogava outro, e se você não ficasse em primeira e segunda chave, você jogava decisão de quinto e sexto, então aconteceu isso. Mas isso está mudando, o Juba, pelo menos no masculino no passado, ele pôde acompanhar alguns CBIs e fez um relatório. O grande problema que eu vejo aí é que a CBV tem que começar a abrir o olho e tem feito, acho que, algumas situações para entender um pouco mais e ver a necessidade. Esses campeonatos da CBC, por exemplo, para a CBC, ela paga o hotel e a passagem aérea. Os clubes têm alguns outros custos, então se você colocar tudo isso na ponta do papel, você gasta um dinheirão para você jogar muito pouco. Eu fui para uma Copa Minas, agora, ano passado, com os ministros do Círculo, nós jogamos quatro categorias na Copa Minas. Em três dias, eu fiz nove partidas. Então, com regulamento de troca, onde você pode colocar vários atletas para jogar, então você tinha que usar nove atletas em partidas de dois setes ou três setes, dois vencedores ou melhor de três. Então, foi bem legal essa parte aí. Então, acho que a mobilização já está tendo dentro dos clubes. A gente já teve uma reunião lá no CBI Subquinhas do Masculino, onde a gente discutiu isso daí e o Juba levou isso para a CBV. Agora, basta os nossos dirigentes da CBV aprovarem e conseguirem melhorar esse formato. E sobre a questão do formato das coisas do vôleibol brasileiro, acho que foi até o Jean-Drey que citou que eu, por exemplo, acho hoje o brasileiro de seleções é uma competição foi um modelo que já deu muito certo no passado. Hoje, acho que já não agrega mais tanto. Você reunir uma seleção do estado para jogar quatro, cinco partidas lá em Saquarema, tudo bem, agrega para a gente poder ver os meninos que têm condições para ir com a seleção, mas acho muito pouco isso, você gastar um dinheiro para você chegar lá e jogar cinco partidas. Então, acho que teria que ser melhor aproveitado isso, ter mais, digamos assim, possibilidades e você jogar contra mais equipes e existe um grande propósito aí também, desculpe até me alongar um pouquinho, mas acho que é interessante, você, quando você está trabalhando com as categorias menores, categoria sub-14, sub-15, eu acho que a gente tem que melhorar um pouquinho nós treinadores, isso é uma crítica que eu faço a todos nós da área, no sentido não só querer vencer, mas o querer formar também, porque nem sempre a equipe que é vencedora é o melhor trabalho, digamos assim, eu acho que a gente não pode enxergar por esse lado, no sub-14, se você tem um atleta que desponta, você vai ser campeão mesmo que você não tenha o melhor trabalho, porque esse atleta faz a diferença, então acho que o caminho de formar o atleta, de conduzir, eu sou favorável a gente jogar essa primeira categoria, por exemplo, um 6-0, um sub-14, jogar um 6-0, você não especializar tão cedo, então são essas situações que eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho o nosso olho, como formador, e não o querer ser campeão do sub-14, eu acho que o ser campeão é um contexto, mas a parte de formação ela está esquecida e a gente tem que resgatar isso e a força maior é nós treinadores mesmo. Perfeito, excelente, excelente colocação, eu estava falando isso na outra live, eu estava falando com o Ângelo e com o Henrique Furtado lá, e essa situação do resultado, a pressão para o resultado, ela diz muito respeito à estrutura em que vocês trabalham, daqui a pouco tem um diretor ali no clube que ele diz ah não, vai ter que ser campeão, quer dizer, o americano se preocupa em ser campeão com 23, 24 anos, ele se preocupa em ganhar uma Olimpíada, ele não se preocupa em ser campeão do mundo com 15 anos, quer dizer, isso é uma coisa muito de Brasil, é complicado, pensem, Eduardo, nessa sistemática e miro de pós-pandemia, eu provocaria vocês sinceramente a ir atrás do 4x4, e ir atrás do 4x4, eu vou escrever aqui um site que tem na França que é o alexandravolley.com não sei se vocês já conhecem, é um site francês, eu vou escrever ele aqui agora nos comentários, tá, ele tem vídeos, tem vídeos do mundo inteiro, você botar ali no Google Translator vai traduzir, é tranquilo assim, e essa coisa do 4x4, a possibilidade do menino, da menina tocar mais na bola do que o 6x6, o 6x6, você sabe muito maior do que eu, em determinadas idades, ele é muito cheio de ruptura, a bola não fica no ar, o grande barato do voleibol nessa idade é a bola ficar no ar, fala Jorge. Marcelo, olha só que interessante, você esteve aqui em Curitiba com a seleção e uma coisa que me chamou a atenção, eu já tinha visto antes, mas o aquecimento da seleção americana, ele é baseado no 4x4, naquela situação pré-jogo que eles estavam ali, da Liga Mundial, que foi no campo do Atlético, cara, a habilidade, a destreza e tudo com 4, você começa brincando, você começa brincando, cara, mas o bicho pega fogo, entendeu? E é uma situação de tocar muito mais na bola, de leitura, de jogo, você faz todas as situações, você levanta, você ataca, você brinca, claro, dentro da temática do vôlei mais novo, cara, isso é tudo que necessita, né, mais contato com a bola, mais contato. Acho que vale a pena repensar algumas coisas, né, Joao? Oxe, é verdade, quando acabava o treino antes, o que as pessoas faziam há um tempo atrás, né, até jogava duplo ainda depois. Jogava duplo, ficava jogando duplo, que nem os malucos, que nem os doidos, quantos doidos. Coloquei ali agora o link direitinho, ó, coloquei ali. Apenas para colaborar com o Eduardo falou, né, o Campeonato Brasileiro de Seleções teve uma reformulação, constantemente é reformulado, né, e eu acho que há dois anos atrás encontrou um formato bacana, porque você era todos contra todos, você ia lá fazer uns sete jogos, eram os três setes obrigatórios, e aí conseguiram, né, quantas coisas parecem que dá certo ou alguém na CBF fala assim, precisamos estragar, e aí estragar de novo o formato aí, mas justamente aquilo, para atender interesses de federações, para estar na divisão A, não subir, se não sobe sempre as mesmas e cai sempre as mesmas, essas coisas que não dá para entender, né. Eu e o Jorge, a gente jogou o Campeonato Brasileiro de Seleção numa época que uma prefeitura patrocinava, e a gente tinha público, para aquelas crianças que vão jogar essa aquarema, é muito legal de ver a estrutura, de ver a foto do Giba, do Ricardinho, mas é sem alma, é sem vida, entendeu? Entendeu? Porque não tem público, né, quer dizer, essa coisa do jogo, de jogar com o público, de ter uma vaia, de enfrentar esse tipo de situação, pô, eu, sinceramente, Jandrei, acho muito difícil que não se encontre nesse país inteiro, não se convença uma prefeitura a bancar, entendeu, uma situação de investimento de uma semana de um Campeonato Brasileiro de Seleções, tá entendendo? Pô, meu Deus do céu, eu... Em 2018, quando foi colocada essa nova fórmula de disputa, nós trouxemos um aqui para o Paraná, foi aqui em Curitiba, inclusive, depois de mais de 20 anos, mas também conseguiram fazer com que todas as séries fossem em Saquarela. Marcelo, deixa eu perguntar outra coisa, você falou que no Brasil se treina muito, né, muito mais do que na Europa, né, em qual sentido que a gente, que a gente está treinando demais aqui em alguns momentos não tão certo que você, na tua concepção aí. Na verdade, Miro, eu acho assim, que os primórdios do voleibol brasileiro, eles impactaram demais, eles impactaram demais no que a gente tem de mentalidade até hoje. Se você for analisar os dois ícones do voleibol brasileiro, eles são oriundos desse registro histórico que eu acabei de falar, o Bernardo e o Zé. Todo mundo sabe que o Bernardo é um cara que adora dar treino, tá entendendo? E o Zé adora dar treino, quer dizer, o Jorge, o Jorge teve momentos ali que ele viveu, inclusive, no Zeca Traz. Você sabe o que é o Zeca Traz? Não. O Zeca Traz é a estrutura que ele tem lá em Barueri, ele construiu em Alphaville, né? Em Alphaville, e aí os caras tinham que ficar concentrados lá, então, os primórdios de Saquarema quem construiu foi o Zé Roberto. Eu passei um tempo lá em Barueri, também. Ele construiu um lugar afastado, longe pra caceta, os caras tinham que fugir, não existia Uber na época, porra. Enfim, então, tipo assim, se criou muito essa mentalidade. E tem uma outra coisa também, quando você não tem uma formação acadêmica que venha junto com a formação esportiva, eventualmente, você não tem atletas muito inteligentes, e você precisa treinar mais do que os europeus, precisa treinar mais do que os americanos, por exemplo, até pra entender certos conceitos, entendeu? Então, o nosso modelo, ele também preconiza um pouco isso. E se criou muito essa ideia de que o treino analítico, o treino do fundamento, ele é fundamental pra melhorar, 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 melhorar. Então, às vezes eu acho, às vezes eu acho que a gente fica muito com a construção de que o resultado vai ser a partir dessa ideia, de um treino muito exaustivo e muito intenso, muito volumoso na parte técnica, e a gente esquece detalhes. Por exemplo, a realidade do jogo no masculino no profissional, até 10 anos atrás, 50% do jogo se decidia de 0 a 5 segundos. Hoje, você tem, desculpe, 70% do jogo se decidia de 0 a 5 segundos. Hoje, 50% só se decide de 0 a 5, ou seja, tem 20% do jogo que mudou, o jogo está demorando mais, você tem essa necessidade de jogar no bloqueio e buscar na cobertura e reconstruir o jogo, teoricamente, os teóricos falam que você constrói o complexo 3 ou um contra-ataque do side-out, etc, etc, está entendendo? Jogo sujo. Jogo sujo, eu tenho usado muito esse termo, jogo sujo, esse jogo empurrado na cara do central. Por exemplo, eu, em sã consciência, quando joguei vôlei, graças a Deus, fui razoavelmente inteligente, porque eu não era forte e não saltava muito, mas eu tinha o Talmo na base e tinha o Jorge Edson saltando, quer dizer, o Jorge Edson passava os culhão, desculpe o termo, perdão, está no YouTube, perdão, por sobre o bloqueio do Talmo. Eu nunca que atacava na diagonal, Miro, tu está entendendo? Eu tinha suficientemente inteligência. Então, o processo de treinamento, ele tem que visar desenvolver o atleta tecnicamente, mas ele tem que ensinar o jogador a ser inteligente. Então, por exemplo, no nível internacional que a seleção brasileira tem enfrentado, muitas vezes, alguns atletas nossos têm enfrentado, na minha opinião, dificuldades, porque a nossa vivência de campeonato nacional está abaixo, como eu já disse, do que a gente vive internacionalmente aí, nas ligas. Hoje, Andrei, eu já devo ter falado algumas coisas aqui, está no YouTube, ao vivo isso? Está. Diga o que é feito. Vou ser massacrado. Não tem problema. Não tem problema. Você acha que o volume e intensidade, porque hoje todo mundo fala que se treina com muita intensidade. Você acredita que o volume também está muito alto, então? Eu acho que a gente tem que ter uma análise muito concreta do que está acontecendo no jogo, tá, Miro? Eu acho que hoje preparar treino, preparar uma planilha de treino sem saber a quantidade de saltos que dá um central ou uma central, um ponteiro, etc., entendeu? E sem fazer uma adaptação fisiológica em relação a isso, para o volume semanal em relação ao objetivo do final de semana, é um grande erro. então você tem que saber onde é que você está para saber o que você vai programar, né? Nós, nas equipes profissionais, temos acesso ao VERT, que é aquele instrumento que se coloca, parece uma chave de um pendrive, coloca ali, mas não tendo o VERT, que vai calcular automaticamente a quantidade de saltos, porque é uma coisa cara, eu acho que seria fundamental que vocês, na base, inclusive, tivessem uma noção de quantos saltos o atleta de vocês está fazendo por dia, sessão de treino e por semana, tá? Porque se isso não, se não houver essa análise, vocês correm o risco de estar queimando etapas. Então, o volume, ele é, em determinado momento, super importante, você tem que ter treinos volumosos, você vai enfrentar uma situação de jogo que vai ter 3x2, ou seja, você tem que criar um treino mais longo, etc. Agora, você não pode só fixar nisso, não pode só fixar nisso, porque eu acho que você corre o risco de queimar. Diz um provérbio chinês, dizem as filosofias orientais, que a gente tem um número X de respirações durante toda a vida, então é bom que eles preconizam muito o controle da respiração. Reza a lenda que a quantidade de saltos também, tem uma quantidade de saltos para fazer durante a vida, se você gastar na categoria infantil, pode ser que os joelhinhos da galera não durem no adulto. Isso é muito vero. Beleza, obrigado, é isso aí que eu queria... Galera, eu fico super à disposição, eu vou passar a apresentação para o de Andrei, tem o meu e-mail ali, vou escrever meu e-mail aqui já, agora já vou escrever o meu e-mail aqui, mas eu vou passar a apresentação ali também se vocês quiserem, alguns slidezinhos ali bonitinhos, fala um pouco dessa diferença da concepção europeia e da concepção brasileira, tem uma coisa de história ali bacana, mas assim, eu estou super aberto para falar sobre voleibol, para conversar, para mostrar minhas planilhas, meus estudos, repito, nem sempre eu respondo rápido, mas eu respondo. Eu não sei se alguém mais dos participantes quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum posicionamento. Ninguém quer, eu quero. Está com vergonha, Miro? Não, jamais. Está com vergonha? Mete pau, rapaz. Jamais, eu estou dando oportunidade para os outros, mas ninguém quer perguntar, eu vou perguntar, então, porque eu assisti a live dele no Saque Viagem, muito legal lá com o Kaká, então, muitas coisas, eu vou ter oportunidade e vou perguntar para o Marcelo. Marcelo? Fica à vontade. Hoje, o vôlei masculino é muito forte de ataque, então, hoje é decidido muito no ataque, então, uma bola de C, D ali, todo mundo entra para decidir, mas a gente acabou de falar que tem aquele jogo, joga no bloqueio, constrói, jogo e tal, aí. Como que você faz para trabalhar com o seu atleta que ele tem uma consciência que ele não pode rifar todas as bolas? Em algum momento, ele tem que apostar no sistema, no complexo do break, de bloque, defesa, convencê-lo, que já que o masculino ele força o tempo todo, no feminino, nem tanto. Na verdade, Miru, a gente, eu acho que a grande diferença do vôlei, atualmente, para o vôlei de 10 anos atrás, é a violência do saque. Para mim, essa é a grande agressividade do saque. Então, a agressividade do saque que ela está fazendo, com que a recepção chegue cada vez mais longe da rede, porque muitas vezes os atletas de recepção, eles estão fazendo praticamente uma defesa, mantendo a bola numa zona central, exclamativa, que a gente chama do datavolo ali na linha dos 3 metros, ou mesmo fora disso, e você necessariamente vai ter que jogar com uma bola na 2 e na 4, uma bola nas extremidades, se o levantador tiver qualidade para jogar rápido, então melhor, mas com certeza vai ter bloqueio na frente, no mínimo 2, talvez 3. eu na live anterior, o Ângelo Nassif e o Henrique Furtado, eles me falaram assim, como é que tu vai convencer um jogador central que ele tem que ser bom de toque, e que ele precisa fazer treinos técnicos de toque, porque ele só quer saber de atacar, de bloquear, de treinar saque, porque ele não participa muito da construção técnica do jogo, aí eu falei assim, bom, a final olímpica de 2004 foi decidida com dois levantamentos do Gustavo e o Givan finalizou a bota, quer dizer, eu acho que uma imagem vale por mil palavras, tu está entendendo? Então pegar, por exemplo, e hoje o YouTube, a internet está nos dando, nos dando a possibilidade de divisão de conhecimento muito grande, você pegar um cara que está no Brasil, que é o Conte, o que ele faz nessas bolas que ele empurra na cara do bloqueio, que ele empurra na mão de fora, se você pegar um cara como o Slivka lá na Polônia, ou o Linel da França, ou o NGP da França também, quer dizer, você tem essa possibilidade de exemplos claros ou de estrelas, estrelas, não estou falando de qualquer jogador, não estou falando de jogadores que são foda, entendeu? Eles estão fazendo isso, entendeu? Pega o teu jogador jovem e diz, olha, o nível de erro hoje, ele não pode ultrapassar esse patamar, mas aí, Miro, o poder de convencimento, ele também passa pelo estudo da tua equipe e da tua realidade. Quantos erros por sete teus adversários te dão? Eu tenho essa noção em relação à minha categoria. 30% do jogo do masculino hoje é decidido em erros, podendo chegar a 40% do sete, entendeu? Você precisa saber isso para saber qual é a tua margem de erro e quando é que a luz amarela vai ser ligada em determinado momento do sete. E esse erro tem que ser dividido nos fundamentos que pontuam e nos fundamentos que não pontuam. Hoje, a gente pontua no ataque, 55% do jogo do masculino no sete é no ataque, dividido em side-out contra-ataque. Você pontua no saque e pontua no bloqueio. E a quarta forma de pontuar é o do adversário. É legal, eu te pergunto porque eu acompanho a Superliga, eu sou do feminino, mas eu acompanho a Superliga masculina também. E o time do Rubinho desse ano, não sei se você chegou a acompanhar, é um time que foi muito diferenciado em relação às outras equipes. Por alguns momentos, ele entrava para decidir, mas muitos momentos, ele com essa bola quebrada que não tinha, ele trabalhava a bola e jogava muito no bloqueio de defesa. E teve muito resultado aí, mesmo tendo o William jogando no bloqueio no posto do Ruiz ainda. Posso te contar um segredo? Posso te contar um segredo? Eu troco muita informação com o Rubinho, tá? Então, por exemplo, essa situação da realidade dos jogos da Superliga brasileira, a realidade dos jogos da Plusliga na Polônia, o que eu vi na Itália, o que eu vi na Rússia, isso foi uma discussão constante. Eu gosto muito de parar e ligar para o Rubinho e tudo. E aí, eu fiz uma provocação para o Rubinho sobre essa situação aí do jogo sujo, que eu sei que ele já... Os times do Rubinho são super organizados e sempre tiveram essa característica de volume de jogo, né? Mas, por exemplo, para quebrar paradigmas, porque um dos paradigmas do vôlei é o seguinte, faz o aquecimento, faz o 2x2, faz o ataque na rede, aí vai para o 6x6. muitas vezes eu faço o aquecimento e o preparador físico me diz, pronto, estão aquecidos. Eu boto 6x6 e vou criando esse tipo de situação. Eu trabalho sobre uma ideia situacional, ou seja, lanço uma bola lá na 6, obrigo esse cara da 6 a fazer um levantamento curto para dentro, não na antena, ou seja, curto, e obrigo esse atacante da 2x4 a jogar contra o bloqueio e recriar a bola. Então, quebrar paradigmas dentro dessa nova realidade do vôleibol também é nossa função. Repensar o jogo e repensar modelos de treino. E aí, você começa a incutir naturalmente na cabeça do jogador essa ideia de que ele precisa nessa bola difícil trabalhá-la. E aí, vou te falar ainda mais, Miro, 5 minutos de treino como esse, os caras estão prontos para sair para a porrada. Com certeza. É. Não, legal. Obrigado. As ordens. Aí, vai. O Eduardo, eu lembro daquele momento lá, naquele momento lá em Belo Horizonte, e foi muito legal porque era uma equipe muito aguerrida. Eu lembro, vocês tinham camisa branca com detalhe azul e amarelo, eu acho isso, o material não é isso. na verdade, a gente, o círculo é azul, amarelo e branco as cores do clube, né? Tem memória boa, cara, tem memória boa. É, mas foi super legal para a gente até assim, porque existem alguns treinadores que não dão muita liberdade, né? Até assim, são mais fechados e tal, o perfil, né? E foi muito assim, porque quando você passou assim, você passou para um lado, passou para o outro e voltou, eu falei, não me aguento, posso dar uma palavrinha? Foi muito legal, os atletas ganharam muito ali e a gente também, né? Como treinador. É, que legal, fico feliz de receber esse teu retorno aí. Foi bem legal, bem bacana. Eu ainda vou ao Paraná, qualquer dia eu apareço aí. Opa, se não tivesse pandemia eu já tinha aparecido, agora fiquei em casa, quatro, três meses e meio em casa. Tava de saudade de casa, não? Toma. Cara, eu virei, eu virei, eu fiz de tudo aqui, eu troquei parte elétrica, eu quebrei muro, eu fiz parede, eu vou voltar um operário lá para a Polônia. O Marcelo foi convidado para fazer o nível dois lá em Palmas, era ele, o Rizola, ele teve a sorte de ser contratado na Itália e a gente teve que discutir, mas ele tinha topado vir aqui no Paraná, sempre conversamos aí, a gente troca umas ideias aí com o Marcelo, se não estou muito disposto a vir a essa live que a gente está iniciando nessa primeira semana, além de ter participado também do nosso programa semanal Vôlei em Minha Vida, que a gente sempre presta alguma homenagem, é o primeiro local, a segunda vez nós fizemos para o Rubinho, ele prontamente atendeu o convite aí, a mensagem e gravou para o Paulo Turce e assim que a gente tiver a oportunidade novamente, você vai para a Polônia agora e mais votos e sempre as portas estarão abertas e vamos ver se você aparece em um dos nossos campeonatos aí para você ver como é que essa galera aqui se comporta na competição, porque aqui na sala está todo mundo amigo, falaram aqui, ah, dá para jogar o sub-14 sem árbitro, vai jogar sem árbitro numa bola ou 14 a 14 a bola cai perto da linha, vai! Perto da linha dentro ou fora, Jandrei? Vai! Dá a situação aí, hein, Miro? Perto da linha para fora ou perto da linha para dentro? Não, eu quero agradecer esse convite mais uma vez, entendeu? Fico super feliz de ver, não é para bater o ovo aí, Jandrei, mas o Neuri também tive sempre uma aproximação boa e fico feliz que a Federação Paranaense está fazendo um trabalho, acho que vocês têm que continuar nessa luta, é difícil, não é? Não é simples, eu não gosto da crítica pela crítica, acho que é muito difícil trabalhar na CBV também, entendeu? Não é fácil, acho que as pessoas também desenvolvem processos e, por exemplo, na Escola Brasileira de voleibol, a CBV no mundo tem uma importância muito grande porque a gente já fez eventos muito importantes aqui, a gente sabe fazer, a gente tem uma parte técnica administrativa ali, já fizemos mundiais, já fizemos jogos olímpicos, fazemos, as nossas administrações da Liga das Nações são muito boas, quer dizer, tem, olha só, está aí, Mundial de 90, exatamente. Esse aqui é o tal do Jorge Edson, estava lá, estava lá. Menino novo, molinha nova. Então, tipo assim, a gente tem bala na agulha, a gente tem que se orgulhar disso, acho, eu me sinto na necessidade nesse momento de questionar modelos, de repensar situações, entendeu? Além da situação econômica e delicada da economia do Brasil, tem a situação da educação física que é delicada, o Luiz tinha me perguntado sobre a situação, por exemplo, da educação física na Europa, a educação física na Europa é regulamentada, mas existe uma forma diferente de encarar o profissional do esporte. Então, por exemplo, a educação física em universidade na Europa é igual a universidade do Brasil, um pouco mais curta. Normalmente, três anos e meio você é professor de educação física lá, mas você tem a formação técnica de técnico desportivo, dura dois anos, um ano e meio, você está entendendo? Então, eu tenho uma formação técnica na França do governo francês, que eles me exigiram lá, eu tive que fazer, que durou um ano e meio. Eu posso trabalhar como técnico de voleibol, não posso trabalhar como técnico de futebol, de natação, etc., mas isso dá uma possibilidade de inserção no mercado e capacita profissionais de uma forma prática muito interessante. Entendeu? Então, eu tenho uma coisa que eu sempre digo, é repetitiva, mas é verdade, a gente não precisa reinventar coisas que funcionam, a gente pode copiar modelos e adaptar para a nossa realidade e tentar repensar o modelo nessa conjuntura triste, econômica, esportiva, escolar, educacional e de pandemia, eu acho que é nossa obrigação nesse momento. Tá certo. Queria registrar a participação do pessoal que deixou mensagem também no nosso canal do YouTube, a participação do Paulo Menezes, ele inclusive somou aqui, você disse que a Sojipa é forte no punho-bol, nós temos aqui em Curitiba agora o clube do Jorge Edson, a Duque de Caxias, que também é uma potência no punho-bol, então, acompanhando a nossa posição. também o Daniel Polidoro e a Mônica Luiz e Azevedo, agradecendo você por ter lembrado do Oscar, que é o filho do Nutt. Não, o Nutt é um super profissional, um cara que me ajudou no Rio muito, que com frequência está na seleção brasileira, está alçando o voo numa carreira solo pelos países árabes, mas eu adoraria ver o Nutt também mais próximo ali na Europa e fico muito feliz a Mônica é uma pessoa fantástica, eles têm uma família muito bacana e eu fico muito feliz de ter amigos no Paraná, de pessoas que eu gosto, que eu conheço e que eu tive a oportunidade de vivenciar enquanto jogador também. Aqueles times da Coacamara difíceis de jogar, nossa, trabalhos maravilhosos, tinha um treinador que era o Dema, o Dema, exatamente, fez um belíssimo do trabalho lá. Eu tenho família no Paraná, eu tenho primos e tios que moram em Londrina e que eram frequentadores daquele clube que foi um clube muito formador lá do Persil, Clube Canadá, Clube Canadá, então meu tio Agenor aí do Paraná e toda a família, eu fico feliz. A minha mãe tem origem italiana, então eu tenho o nome polaco, mas a minha mãe tem sobrenome italiano, que é Kogo e aí tem muito Kogo aí também aí no Paraná. Tá certo. Jandrei, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, contem comigo. Agradecer a presença aí dos nossos técnicos nas comissões técnicas, o Claudemiro, o Eduardo, o Luiz Kubinski, o Edton e também os técnicos que estão presentes, o Jorge Edson, a Amanda e que entraram posteriormente depois a Catinha e também o André Muniz que participaram dessa live com a gente aqui e que está sendo transmitido para o nosso canal do YouTube da Federação Paranense Volleyball. Em nome do Volebol Paranense, Marcelo, muito obrigado por trazer um pouco dos seus conhecimentos, você, pelos livros que estão aí na sua biblioteca, é um conhecedor, é uma pessoa que a gente sabe que lê muito, estuda muito sobre o voleibol, não é só um teatro que você fez aqui, não, na verdade, isso aí é fonte de estudo, de horas e horas analisando dados, de analisando vídeos, de estudar um pouco a história também do voleibol que você foi recuperar, então, parabéns por essa participação aqui, em nome do Voleibol do Paraná, a gente ficou muito lisonjeado em tê-lo nessa participação com a gente, tá bom? Muito obrigado, vou pedir que vocês me acompanhem em uma hora de energias positivas, eu dirijo um time bem modesto, numa liga bem difícil, eventualmente a gente consegue fazer resultados, mas não temos a maior grana lá na Polônia, mas o trabalho é feito com muito amor, com muito carinho e eu vou estar à disposição e contando com a torcida de vocês, tá? Boa sorte para vocês na condução desse ano difícil e que a retomada seja positiva, tá? Marcelão, forte abraço, cara, desculpa te atropelar aí, tá? Saudade de você, quando aparecer, churrasco garantido, senão vou ter que descer no Rio Grande do Sul. Tomei muita bolada do Jorge na minha juventude. Você jogava no mesmo time, deixa de ser louco. É, não, mas depois do Copunião, tu resolveu começar a dar bolada na gente lá, rapaz. Abraço, fiquem bem. Fiquem bem. Beijão na mão. É um prazer, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão na FPV TV, nós temos agenda em breve, é só acompanhar nas nossas redes sociais que a gente tem toda a transmissão por lá. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.